Piracicaba, vista linda e maravilhosa aqui do Rio de Piracicaba, estamos rolando de bike aí, a cidade está deserta, eu e o Nicolas aí ó, só vamos fazer um urban aí e curtir um pouco da cidade, vamos ver se a gente consegue gravar uma manobra andando em cima do guidão, eu nunca acertei e eu quero ver se eu consigo colocar aí no vídeo. Existence is overrated anyway, twenty years later they won't remember you're dead, six billion, people living as a millions and I hated them, all I should have been up a million, reptilians living in a swamp. I'm at that time We're 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal